Ninguém vai pegar meu telefone? Pegaram meu telefone. Ele me tira da aderente rodas, me bota em cima da pia do banheiro e a gente entrou nesse banheiro. Pra encerrar aqui, um livramento. Fiz o frechimento de olheira, não ficou boa, você não gostou, não te agradou, né? Mas agradou teu marido. Ah, meu, me dá máscara de zílio. Eu não uso rímel, eu tenho extensão. Posso continuar? Abaixo o peitinho. Como é que chamam isso mesmo? Ah, é. Jogada de mestre. Rapaz, tá certo isso. Ninguém precisa de padrão, cada um com a sua beleza natural. A maquiagem é pra quem quiser. Ué, mas isso não é coisa de mulher? Para, levanta sua cabeça. Para com isso. Se é uma mulher ou se é um rato? Se é uma mulher ou se é um rato? Se é um rato. Obrigado.